Olá pessoal, eu sou o Fernando Android já há uns dois anos, trabalho agora na Concrete, a gente é uma computadoria e sou um questionado por Kotlin, que também gosta de uso de teste. Então a ideia é falar um pouquinho sobre o teste e aí a gente tem que voltar no lugar do Kotlin também. Então a ideia, a gente vai ter um papo meio que os fases de teste, pegando desde o teste local até o teste instrumentalizado. Mas antes de falar de fases de teste, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que seria código legal? Vocês podem me ajudar, por favor. Eu queria falar assim, o que é um código legal? É um código sempre? É um código antigo? É um código antigo? É um código antigo de dar uma contenção? Que atende a uma necessidade? Que não atende? Que atende a uma necessidade? Tem uma necessidade? Tem uma necessidade? Mais alguma coisa para código legal? Código sem teste? Código sem teste? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Desculpa? Que está indo lá dentro? Então a gente tem várias definições para código legal e todas elas são verdade. Às vezes um código nunca antigo, um código que está com a linha desautorizada, um código que não está respeitando a proposta dele. Enfim, existem várias definições para código legal. Mas uma das que eu mais gosto é essa daqui. Código legal é um código sem teste. Essa frase está em um livro chamado Trabalhando de maneira efetiva com o código legal. E o bacana dessa frase, o autor vai falando, vai trocando em um termo em cima disso, é que quer dizer que você tem um código que funciona, que está atualizado, que foi escrito agora. Acabei de escrever um código e eu entrego o meu parceiro aqui com alguma condição, mas ele não tem teste. Aí o meu colega vai pensando no meu infeto, agora ele está fazendo alguma coisa e ele não tem teste aqui em pedaço de código. Ou seja, ele vai tomar o risco de quebrar alguma coisa e ele vai ter que ficar, de certa maneira, fazendo testes manuais ou alguma coisa assim, para garantir o teste que a alteração que ele fez não afirmou o código antigo. Então, se você entrega o código sem teste, você, de certa maneira, coloca um bom anelódio no nosso parceiro. Ou de quem for dar uma atenção naquele código. Seja você mesmo daqui a alguns dias ou seja um colega de trabalho. Então, acho que ter esse mindset de que teste é importante, teste, de certa maneira, garante a segurança do nosso código, garante a qualidade. Que, de fato, a gente está fazendo alguma coisa que está funcionando, que está acontecendo de uma forma desesperada, acho bem bacana. Mas todas as funções são bem básicas. Mas, indo um pouco para o Interstandoide, muito se é falado sobre o teste auditário e o teste auditário experimentalizado. E eu, pelo menos, até pouco tempo atrás, não confundia muito esses caras. E eu ficava assim, pô, eu devo fazer só teste auditário ou devo fazer teste instrumentalizado? E eu percebi que meu mindset estava errado. E isso só na parte de comparência dos meus caras. Até porque eu posso ter um teste auditário que também é instrumentalizado. Eles não são coisas distintas. Quando eu adiciono esses caras, teste integrado e teste local, começa a fazer um pouco mais sentido. E, a partir do ano passado, teve uma palestra sobre teste, pelo Dr. Nascimento, que falava sobre teste também. Para mim ficou muito claro o que seria, qual é o escopo, qual é o objetivo de cada teste. Isso é muito importante a gente entender, para a gente conseguir delegar exatamente quais testes a gente fazer, em que momento fazer e qual é o teste que eu vou fazer em cada solução. Por exemplo, o teste unitário e o teste integrado, eles basicamente são um fio escopo. Unitário, eu quero acessar uma pequena unidade, uma menor unidade, ou alguma coisa assim. Teste integrado, eu vou pegar várias unidades e vou fazer o teste entre todas elas. E, quando eu estou falando de ambiente, eu estou falando de teste local e um teste instrumentalizado. O que seria um teste local para mim? Um teste local é o código que vai rodar na minha máquina. Então, se eu tenho um código, um Linux, se eu estou usando uma máquina, esse código que eu estou executando, no meu teste local, ele vai rodar no meu Linux. Seja na minha Java GN, mas também no Linux. Se eu estou usando o Linux, se eu estou usando o Linux, se eu estou usando o MacOS, se eu estou usando o MacOS, acontece no meu ambiente MacOS. Basicamente, todos os testes que são locais, me sigam naquela pasta barra teste, que é o Android que ele colocou para a gente. Já no... quando a gente está falando sobre teste instrumentalizado, a gente sai um pouco desse contexto de que o código está rodando na nossa máquina. A gente, de fato, dá um delay line, basicamente, só no emulador ou no nosso device, mas, de fato, o código que está acontecendo, tudo aquilo que está ocorrendo, não é no nosso SEO. De certa maneira, ele sobe e muda o módulo do OS com o Android, que já dá para o on-time, ou ele coloca diretamente no nosso device. Então, de certa maneira, o que acontece é que quando eu vou dar um teste instrumentalizado, eu tenho uma marionete e eu tenho alguém que controla essa marionete. A marionete... quando eu... desculpa, só voltando um pouquinho. Quando eu dou um teste instrumentalizado, eu acho que... quando eu fiz noção, ficou bem claro, que a gente deram dois APKs. Não só um, mas dois APKs. O primeiro APK é o nosso aplicativo de fato. É porque a gente construiu as nossas telinhas, as nossas interações e tudo mais. E esse aplicativo seria a espécie da nossa marionete. E um outro APK instalado também, que seria o aplicativo de teste. Basicamente, ele vai ser o cara que tem muito por essa marionete. Então, todo aquele comportamento de um usuário brincando numa tela, fazendo um scroll, ou chegando numa tela, qualquer coisa desse tipo, é esse cara que está controlando novamente. Então, por isso que a gente deve fazer o aplicativo. Mas, resolvindo assim, o teste instrumentalizado, ele não pode na nossa máquina. Ele vai rodar uma máquina apartado. Seja do anulador, o OS é anulado, ou seja do nosso device que é ela. Mas ele não pode na nossa máquina. Isso é muito importante. E o local que eu adoro na nossa máquina. Mas, beleza. A gente tem algumas diferenças, tem algumas particularidades. Mas, de fato, o que isso implica para mim? O que implica é que o local, ele é um teste bem mais rápido. Ele não precisa subir o anulador. Ele é bem mais cedo do que ele está sendo dado. Acho que em questão de segundos, não consegue dar pedido velho. Até em 10 segundos. Dependendo da quantidade de teste que você tem. Já o teste centralizado. Para ele precisar fazer, gerar o anulador. Para fazer toda essa parte. Ele acaba demorando bastante para apelar. Então, o feedback tendo esse tempo é demorado. Porque são segundos ou até minutos. Mas, um ponto interessante de se mostrar. É o que o feedback que esse teste dá para a gente. Uma vez que eu estou rodando um código. Que não é no device. Que não é no Android, de fato. Que é onde o usuário vai usar. Isso pode se comunicar para ele. De certa maneira. Porque, imagina que você faz um código. Que volta que se chama Linux. Mas que não volta no Android. Se você deixa esse teste só na parte local. Que são os seus testes locais. O que acontece é que quando você manda um teste. Vai passar. Na sua build, na sua CI. Vai dar verdinho. Vai dar que seu corpo está funcionando perfeito. Só que quando o usuário baixar. Esse aplicativo vai dar ele. Porque, de certa maneira. O comportamento do mesmo código. Ele se comporta com a Netflix. No seu ambiente Linux. Windows. No seu ambiente Android. Então, é muito importante. Saber quais tipos de teste. É interessante eu fazer. Normalmente no local. Ou no ambiente espiritualizado. É... Enfim. Só contando um pouco assim. Da minha história. Eu tive muita dificuldade. Para começar um teste no Android. Justamente. Por ter dificuldade. Para esse papo de teste. Cara. Eu quero aí. Uma chamada. Para ter criado. Como eu faço isso. Para chamar o meu código. Lá. Na minha config. Como é que eu vou fazer. E aí. Eu faço. Aí. A gente surgiu agora. Para o arquiteto do components. Comecei a usar LiveDates. Essas coisas. Como é que eu vou usar. Como é que eu vou usar. Como é que eu vou usar. Como é que eu vou usar LiveDates. Assim. Como é que eu vou usar LiveDates. Assim. Como é que eu vou usar. E tudo mais. E comecei a manter a cabeça junto. Muito, 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 muito. Então. A ideia agora. Se der certo. É a gente fazer um LiveDate. E pegar um projeto. E tocando. Então. Vou começar a fazer um teste local. Como é que configura. Para mim testar um LiveDate. Tudo mais. A gente tem que dar um teste. O que é um golpe. É a gente pegar um início. Para começar a subir. E se der tempo. A gente começa a fazer. Trabalhar com testes mentalizados. Também. A gente começa a colocar. A chamada da FTP. E tudo mais. E aí. Conforme todo o tempo. A gente vai. Vai cobrir mais partes. Agora. Vamos lá para trás. Porque. O que é que eu vou usar. Beleza. Se tiver alguma pergunta. Pode fazer uma vez. Que a gente vai fazer. Beleza. A ideia. Se não pode falar. Tanto mais. Não tem nada. Eu tenho um projeto. Lindo. Vou pegar as mãos. Que essa coisa. Vou pegar um pouquinho antes. Ele. Foi realmente. Tenho um projeto mesmo. O que faz isso? Nele. Já? O que fizemos? Vai pegar uma parte de flash. Nele. Quickest. No doutor. Então, eu vou estar pegando, é só você na minha filipódia, é bem simples hoje, você tem que conseguir, é pessoal para as entidades, as minhas classes, como a minha chamada de requisite, se você ver também, está chamada do Asperger Parameters, que é só para a pessoa que está me desentendendo, tem uma configuração do requisite, então tem o ADM, o B-Zone, a parte do AX, é bem simples, na linha de requisite, eu tenho sem segredo também, é só chamada de tratamento de log, basicamente o que eu vou fazer é criar um módulo, e ela tem dois da indivíduos, então o da indivíduos é de losípes, que você vai pegar essa de losípes, e isso é o mesmo tratamento, se a lista é vazia, eu vou mostrar um TextView, que está vazio, se não, eu vou instalar os índices, e se vier ao meio, eu vou mostrar o outro vídeo aqui, uma data que eu tenho que receber, você vai usar que eu vou ver o outro vídeo aqui, não vai, eu vou mostrar o mesmo, que ele vai acertar o nome, aqui embaixo, embaixo da imagem, e o meu aqui em Moda, também, como eu disse, eu tenho dois multa no B-Lite Data, só um em que eu vou pedir aqui, então beleza, tem o Define Places aqui, vejo muito com o Define Places, um que vai utilizar para descalcar os itens, e o outro para imitar a questão de erro, e eu tenho um único método aqui, que é o Define Places, bem simples ao mesmo, eu estou usando o LX, então, eu faço a chamada, na minha API, me inscrevo, e se tiver sucesso, eu vou listar os itens, e se tiver aí, eu vou exibir os itens, é bem simples mesmo, não tem muitos que eu vi no aplicativo, e agora eu estou criando justamente essa, basicamente eu faço o BATROP, o primeiro e o nome é do novo do celular, tá entendendo? Então, como eu tinha comentado com vocês, aquele lado esquerdo, a gente tem, normalmente, né, quando a gente tem o Depende Places, três classes, uma seria o nosso código de produção, aplicativo, 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 o que tem esse, posso seguir que são analisadas, nem eu posso seguir, mas a gente tem essa atualização do teste, que seria onde ficam os testes locais, e o apoiante teste, que seria os testes que são funcionalizados. Então, basicamente, pra começar, normalmente, quando eu faço, eu abro, faço, eu quero testar, eu dou um ALT ENTER, e uso aqui a, essa tabla, né, CREATE TESH. E me pergunto o nome que eu quero utilizar, então, basicamente, eu deixo por default, né, quando eu só coloco, eu coloco os testes no teste teste. E quando eu clico em OK, ele me pergunta, você quer criar esse teste no ambiente do Android ou no ambiente do teste local? Bem que não é só o mesmo? Basicamente é isso, tá? Então, eu coloco em base de teste. Então, enfim, isso. Já que eu quero testar o meu módulo, eu vou criar o meu módulo. E, por padrão, ele recebe o API. Tem que ser integrado. Esse API, eu quero trabalhar com ele, bocado. Como a gente tava conversando com o local de volta, né, Pensa só que você quer testar alguma funcionalidade de login, por exemplo. E aí você tem vários casos que você pode cair, né, senha errada, o usuário tá bloqueado, ou alguma coisa do tipo. Então, fica muito difícil pro desenvolvedor ficar me perguntando qual é a senha, qual é o usuário que vai dar, por exemplo, para o x ou o x. Então, o módulo, de certa maneira, nos ajuda a manipular o comportamento de alguma coisa. Então, basicamente, eu quero que esse objeto API se comporte conforme eu mando. Então, eu vou criar um módulo dele. Então, basicamente, o que eu faço é adicionar uma anotação chamada módulo. A partir desse momento, essa minha property, ela vai obedecer todos os meus comandos. Então, eu tenho o poder de controlar esse carro agora. Então, o que eu preciso fazer aqui também, é falar que eu vou usar como um módulo. Bom, beleza. Vou só criar um teste de... que eu quero aqui rodar. Só para a gente ver se isso aqui vai funcionar. Vamos lá! Obrigado, senhoras e senhores. 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 E agora o nosso teste passou, porque de fato, eu consegui cuidar desse trabalho, seria da Eita, esse cara é um aluno que já se organiza para a gente, não precisa se preocupar, mas ele basicamente tem que cuidar da nossa família, mas a gente não vai ter problema. Gente, alguém tem alguma dúvida até agora? Pode perguntar. Volta para a gente resolver esse problema. Ô Lucas, pode responder um problema aqui? Uma dúvida, por exemplo, a gente está fazendo a programação do teste. Esses erros que apareciam eram erros do teste ou do programa? Esses todos são erros de separa de teste. Que tipo assim, o erro era que eu não estava tratando o acentralismo do Life Data. O outro erro que deu foi porque ela não tinha acertado o meu ataque de forma correta. E a ideia de a gente ficar gerando todos esses erros, é que justamente eu vou achar diferente com muitos erros. E procurando muitos artigos e tudo na internet, você acaba vendo vários recintos de bolo, digamos assim. Só que sem tanto, eu estava aí produzindo para um modelo diferente. Então, terei que ter dificuldade de começar a fazer o teste, escrever o teste de fato no Android. Porque, diferente do vídeo que a gente dava, o vídeo que a gente dava, o vídeo que a gente dava, certo não era um pouco mais simples, dentro do cenário, fazer o cenário de teste. E no Android, essa parte de teste sendo atravessado, a gente trabalha direto com muitas trevas, também trevas, trevas aí, eu vou acabei tendo bastante dificuldade. Então, todos esses erros, a gente está de você. É mais para tentar familiarizar vocês, né? Então, o puto já esmaiu em si, como é que é mais novo, e tudo mais. Mas vamos ter uma figurinha mesmo, que a gente já mais usa, e a gente vai conversando. Mas, então, beleza. A gente já foi um teste passando. A gente viu uma forma de resolver esse problema, esse sistema da Lume. Uma outra maneira, que a gente pode resolver, é adicionando esse carrinho aqui. Esse, dentro de uma roupa aí, a Lume, a nossa rotação, a gente pode perguntar, é de dois pontos. O que, de fato, significa? O que isso vai gerar para mim? Uma coisa bem bacana, que eu não sei se vocês têm parado. Agora, meu atributo continua igual. Eu ainda estou expandendo. Entretanto, se vocês têm separado, a minha anotação de Lume não está mais no meu atributo. A minha anotação de Lume caiu pelo método Get. E como a anotação, a gente tem duas superfícies de Get. Ele jogou a anotação no seu método Get. Então, isso resolve o nosso problema. Tanto que, se eu mandar um novo teste novamente, ele é obrigatoriamente que ele tem que passar também. Ele passou. Agora, só de termos de curiosidade. O mesmo jeito que a gente conseguiu colocar uma anotação no nosso método Get, a gente consegue também colocar uma anotação no nosso método Set, beleza? Então, só, de fato, só nomei esse prefície. Vamos ver o que ele vai acompanhar aqui. Agora, a minha anotação Lume, que eu leio pelo método Set, beleza? Isso é bem bacana saber. Isso é uma saída para a anotação Lume. Mas, sempre que a gente precisa adotar um atributo no JAPA, seja no plano Google, ou no plano Google, ou alguma coisa assim, não pode nem a diferencia dessa maneira. Porque não pode nem a gente ter o método Get de fato, a gente ter o método Set de fato. Quando a gente precisa desistir, a gente faz mais ou menos assim, e coloca o comportamento aqui. Então, como eu vou adotar esses casos? Basicamente, você anota o método Get de Set de fato dessa maneira. Entendeu? A gente tem um teste bem simples. Se a gente não dá uma baixa de couvert aqui. Então, ele não vai caber. Ele já couvert em tudo, né? Só que essa parte ainda não foi testada. Se de alguma maneira eu caí no meio, seja lá qual for da API, eu ainda não estou testando esse quadro. Então, é só seguir nessa mesma maneira. Criando um teste bem simples aqui. o se, o se, o se, o se, o se, o se, o se. Não se esqueça desse exemplo de novo, tá? Fica grande. Método. Um, dois, três, um, dois... Um, dois... Um, dois, dos, três... A estrutura do teste vai ser basicamente a mesma. Então, só por brevisagem, eu estou usando essas crasas aqui no alto da palavra N, do N, do que é no Cod, do N é uma palavra reservada. E como eu disse que também, para exigir o N por método, vai se metendo conflito. Existem alguns outros elementos que eu vou aderir, mas só tem que tocar, mas está em Cree, tudo está na sua. Então, a mesma coisa, quando eu fazer chamar um API, agora eu vou me tornar um vídeo de sucesso, eu vou me tornar um eu, beleza? Esse símbolo, ele vem do Rx, tem que nem se preocupar, quem usa o call, o call vai funcionar tranquilo, e eu tenho que apresentar somar para o Rx para o Rx para o Rx. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui, sou eu clicar aqui no botão, e quero uma resposta, um aí no meu. Ah, muito importante. Essa minha API, ela está esperando uma resposta, de um ritmo histórico, ou algum. Então, obrigatoriamente, eu preciso falar que esse erro que eu estou gerando, ele esperava que eu possa estar em 4. Entretanto, eu vou chamar um erro para mim. um erro para mim. Então, só para eu trabalhar. Dado o cenário X, quando o meu ViewModel chamar os dados requisitos, então, eu vou colocar o meu ViewModel e o meu A6, o meu A6, o meu ViewModel vai ser o meu ViewModel . . . . . . . . . Aqui no primeiro teste, o meu card game tem que ser muda, beleza? Porque ele tem uma alteração negra. . 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 Então, a gente passou, a gente teve sucesso nesses dois testes, então, de certa maneira, agora eu posso garantir que entregar a história da mão de outro desenvolvedor, eu posso contar uma produção que, de fato, não caramba. Porque se eu chamar a minha API e passar uma resposta de erro, eu, de fato, vou estar chamando, vou estar notificando a minha activity também. E se eu, de fato, receber uma resposta de sucesso, eu, realmente, vou estar notificando a minha API com uma resposta de sucesso. Mas isso não garante que, de fato, eu estou mostrando erro lá para o usuário e eu estou utilizando os dados. Isso eu só estou garantindo o meu fluxo de dados no meu remódulo. Então, aí que começa a parte de distribuição de testes. Aqui no meu teste local, eu não consigo garantir nenhuma interação, de fato, na tela. Então, eu não consigo garantir que a Vuex apareceu, o número, o ifa apareceu, ou se é o contexto do programing. Eu só consigo garantir que eu estou mostrando o teste, eu estou mostrando os testes corretos para a activity. Mas quando eu quero captar, de fato, a activity, as coisas que a série deles usam, eu preciso detectar em outro contexto. E aí seriam os testes finalizados. E, tipo assim, o teste local é realmente bem simples de tratar de se desconfigurar. Agora, a parte de testes finalizados é um pouco mais chata. E, tipo assim, eu vou captar aqui essas escadas e vou tentar reproduzir aqui. Então, beleza. Ontem, eu falo aqui. Estava deixando zero. Então, primeiramente, eu quero trabalhar com testes. Então, como vocês viram, o aplicativo, ele... Eu, literalmente, só vai no... 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 No repositório do Bitcoin, busca muitos repositórios e faz listagens. Então, eu voltei a fazer dois tipos de testes. O primeiro é que eu quero garantir que, de fato, quando os itens vieram, né, quando eu conseguir consumir essa lista de repositórios, que esses repositórios são transibidos. O segundo teste finalizado é que, se não vir nenhum dado, ele vai vir constar um anti-state para mim. Só que, para configurar essa parte de repositórios, né, porque ele não quer ficar dependendo do que tipo, ele vai contar para ele ser vazio, ou outro do tipo. Eu quero sorte. Eu quero saber qual parte que ele passa. Então, simplesmente, forçar uma volta como eu fiz no teste local. Então, basicamente, eu vou criar... Um cara... Uma classe... Que vai... Estender... O meu... Minha classe... Application, beleza? Esse é, de fato, o meu Application que está funcionando por exemplo. E, aqui, eu vou criar uma variável chamada Desde o RL. Que é uma Extender. Eu vou dar Overwrite. De um método meu. Que é o Benchon API. Por que eu não tenho isso? Eu vou estar usando uma linha aqui com vocês. Chamada... Uma coisa que serve. Essa ali, basicamente... Ela vai servir para... Para a gente se lembrar. Para a gente se lembrar. Para executar essas coisas chamadas. O Retrofit. E for só a gente falar qualquer. Em cima dela, eu estou comendo um monte de vizinho. Que foi desenvolvido pelo pessoal do Conflict. Chamada... Basicamente... Ele é um cliente para ser um helper. Em cima desse modo do Arceler. Ele... Ele literalmente... Não usa muito tempo. Muitas coisas que eu fazia. Era no Brássico. Eu usava só o modo do Arceler. Ele já era bem pronto para mim. É uma pessoa... Que eu gosto de passar de funcionar. Então... Essa configuração que eu estou fazendo aqui. Tipo... Eu criei uma... Uma application. No meu teste. Que... Vai servir uma aplicação de produção. E vai dar um override aqui na minha... Na minha... Na minha... Minha... URE. E tal. É porque... Quando eu estou em produção. Eu configuro o endpoint do endpoint. Então ela já acabou. Então... Eu tenho... Aqui. Eu literalmente estou pegando... Uma... Uma... Uma URL. E essa string. De fato. É como tiver. Beleza? Sem... 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 Só que o meu teste. Eu não quero. Não quero. Eu quero. Só que ele. 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 E eu vou criar aqui o meu teste do A1. E essa classe vai ser um dos J1. Agora o J1. Beleza? E eu preciso que eu fosse receber um método aqui. Pra gente conseguir... É... Fazer o OverLight lá para vocês. É... O... O... E eu coloco aqui... No... A partir deste momento eu estou mostrando que... O olhar. Até o mesmo não está acontecendo nada. Agora eu vou lá para o... De Gravel. Lá para o configurador do Runner. Que por exemplo... Eu vou controlar esse meu teste. Agora eu vou controlar esse meu teste. Como... Como... O cara como... E esse cara vai ser um nobre queijo. Beleza? Eu conferei o meu learner. Agora eu consigo configurar... O meu... O meu ambiente de mock mesmo. Eu vou usar o produto que eu tenho que sacar também. Então é muito melhor para tirar as mãos aqui. Basicamente. Eu tenho um base de teste. Base de escondentas de teste. Ele só vai fazer aqui esse termino para vocês. Ele vai fazer uma lua. E eu criei aqui. Essa lua. Chamada... Esquenta de teste... Ele basicamente... A gente vai subir um server local roxo também, e eu vou ter que configurar as chamadas. E aqui embaixo, eu estou fazendo um documento com vocês, que em vez de eu bater no... no endpoint do itinbano, eu vou falar que eu quero bater no meu local roxo, beleza? Mas eu posso colocar só o bar aqui, considerando local roxo. E no meu teste... Mais uma vez, eu tenho uma outra rule aqui, mas aqui já nem conhecida, porque eu trabalho com uma loja, com uma expressa. Partiu de 7 e 1. Criei um teste aqui chamado júri destes itens. Então, basicamente, ele é garantido que os itens estão sendo listados para mim. E aqui eu faço a introdução da minha crash. Essa daqui é tudo... uma DCN, que é provida para a gente pelo crash manual. Então, puxando esse método, a dv, fixture, eu coloco status code que eu quero ter em retorno. E eu coloco também o arquivo JSON, que está aqui na minha parte de crash, com a resposta, beleza? E aqui eu coloco, né? Para, de fato, essa resposta voltar, eu preciso que o método que seja chamado, seja um get, e que o endpoint A termine, um surge, para impositives, beleza? Se eu fizer uma chamada que não seja bet, e que não termine com isso, ela não vai entrar a ser imutada. Aqui embaixo eu só estou falando que eu queria iniciar cheat, de fato. E aqui embaixo eu estou verificando. Olha, esse texto está passando na tela. O google.exe libre, só para a gente conseguir confirmar isso. Antes de rodar, já está abertando. Aqui eu tenho, basicamente, outro teste, o show.exe libre. Basicamente faz a mesma coisa, funcionando, porém, é o que funciona em JSON-X, né? Seria o seguinte aqui. E ele vai ter uma doença vazia. Basicamente eu tenho que ser um método get, que vai chamar a citada. E eu quero confirmar se a minha view, o meu teste de view, que é o antistate, se está aparecendo. E eu vou confirmar esse livro que está vendo, só para uma fringida da parte sequente, para ele conseguir ver a base também. Eu só voltando um pouquinho, quando a gente deu o teste local, o centro também dá uma fraca aqui para começar com a gente. Entretanto, não é tão fiel, né? Porque não é o que o usuário vai usar de fato. Se a gente tem sinalizada, a gente tem uma demora a mais, a gente tem uma espera a mais para rodar. Entretanto, o feedback dele é real. Então, é isso que está acontecendo de fato. É isso que vai acontecer no meu usuário. 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 Então, é isso que vai acontecer no meu usuário. Então, é isso que vai acontecer, mas não tem motivo para a validade de fato. Então, eu vou abrir uma pergunta, se tiver alguma dúvida, alguma coisa. Se você for ver o fórum de ensino, depois, você vai ter um pouquinho melhor, os prefeitos, os passos e tudo mais. Então, é isso que vai acontecer no meu usuário. É isso que vai acontecer no meu usuário. Uma salvação de palmas para todos os professores. Muito obrigada. Muito obrigada.